Para remover, chave 21. Vou usar um cabo de força 3 quartos para ajudar no serviço. Borracha do pivô aparentemente está em ordem. Isso é muito bom. Isso é um excelente sinal. Vamos providenciar a extração dele. Beleza, soltou. Descolou, né? Vamos dizer assim. Próximo passo, soltar a manga de eixo do amortecedor. Vamos mudar a câmera de posição e a gente já continua. Quando for fazer a remoção, começa pelo parafuso de baixo. Sempre. Porque o de cima te dá um certo apoio para a alavanca para você remover. O de baixo não. Uma coisa importante de ver também é ter certeza de que o eixo da homocinética está solto do cubo de enrolamento. Para garantir, a gente vai dar uma jogada de desengripante ali. Esperar agir uns 5 minutos e eu não vou mexer nesse parafuso por enquanto. Porque ele vai servir de guia para a gente aqui para manter todos os termos unidos. O pivô já está... Não está solto, mas já está desencaixado, né? Está destravado dali. Aqui a gente vai começar também, mas eu só quero remover tudo quando eu já souber que o eixo está mexendo nesse sentido. Ou seja, ele está descolado. Descolado é uma maneira de dizer, né? Não está emperrado, não está travado aqui por ferrugem ou por qualquer outro tipo de impureza entre o cubo e a homocinética. Quando isso estiver solto, com certeza, aí sim eu continuo, removo o de baixo. Depois, empurrando com a mão, removo o de cima. Depois eu simplesmente faço esse movimento, tiro e arranco todo o conjunto. Para aí sim chegar na bandeja que é o objeto da nossa manutenção. Vou pegar o desengripante e vamos jogar um pouquinho. Uma coisa que é meio inevitável é aquele pingue. Vou colocar alguma coisa aqui embaixo no chão para evitar maiores sujeiras ou sujeiras desnecessárias. Esperar ela agir uns 5 minutos e a gente já retoma. Com a ajuda de um saco a polir ou qualquer ferramenta similar, vou tentar ver se ele desloca. Beleza. Quando já há um deslocamento, isso é suficiente para a gente trabalhar. Esse meu saco a polir infelizmente não é nem dos melhores nem dos piores. Ele é muito ruim. Mas, enfim, é o que a gente tem e a gente tem que trabalhar com ele. Beleza. Só aproxado. Vamos continuar a remoção desse parafuso aqui. Vamos ter que desrosquear tudo isso apertando o próprio amortecedor contra o conjunto aqui. Ajuda nesse trabalho. Quando for soltar o segundo, tenta manter algum tipo de pressão na porca contra o conjunto. Porque assim o parafuso sai ao invés da porca. Se eu simplesmente rosquear aqui sem colocar a mão aqui, a porca começa a ser empurrada para o outro lado. A porca é só encaixada aqui. Depois a gente trava ela de alguma maneira. Vai ser um pouco ruim porque ele tem uma espécie de ação de mola, né? Tem uma força agindo contra ele aqui. ver se eu consigo alguma coisa para ajudar. Uma tentativa para ajudar a remoção do parafuso de cima é colocar uma haste, ou no caso eu tenho uma chave, né? que entre no lugar do parafuso. Para que ela pegue o esforço. E aí a gente empurra o conjunto para tentar facilitar a saída do parafuso. Como essa chave não tem uma medida justa, então não vai ter exatamente o efeito que a gente quer. Mas pelo menos facilita um pouco para manter a peça alinhada. Enquanto a gente remove o parafuso. Já permite a gente remover ele do amortecedor com cuidado, evidentemente, para não danificar o eixo. A gente empurra a bandeja para baixo. A gente empurra a bandeja para baixo para conseguir puxar ele sem fazer muita força na homocinética. E agora com cuidado a gente saca essa parte do conjunto. com bastante cuidado para não desacoplar o eixo do lugar. Sempre observa quando estiver fazendo isso se a manga de eixo está vindo junto ou se está vindo só o cubo. Não deveria vir só o cubo, mas mesmo assim é sempre bom estar atento. Beleza. Vamos dar uma limpada mais ou menos nas coisas que fez bastante sujeira. dar uma limpada um pouco na peça. Só por causa desse óleo não ficar escorrendo, não ir para dentro de rolamento nem nada. Dar uma limpada aqui no eixo para remontar depois. E a gente já volta. Uma outra coisa fundamental ao fazer esse serviço é não deixar esse eixo sair do lugar. tipo sair desacoplado do câmbio ou enfim não virar mais problema do que a gente já tem para resolver. Então a gente também vai suspender ele e a gente vai usar por conveniência a mola também do amortecedor. Eu vou usar um elástico. A ferramenta eu até podia arrumar uma ferramenta de marca cara e não sei o que. Mas para esse tipo de trabalho o importante é a qualidade do serviço executado. Se uma ferramenta barata te atende, faz um serviço limpo, sem riscar peças, sem danificar e sem marcar nada, sem desbalancear nada, usa. Tudo bem, ah, você tem condição de ter uma ferramenta bacana, você tem uma ferramenta, tem acesso a uma ferramenta especial para isso. Excepcional. Só que nem sempre você vai ter, nem sempre o custo benefício vai valer a pena e enfim. E para quem é robista principalmente, tem coisa que não compensa. Resumindo a frase, tem coisa que não compensa. Então eu vou usar isso aqui. Funciona muito bem. Para o que eu quero vai servir, como diz um amigo meu, lindamente. Eu simplesmente vou suspender ele aqui. Cuidados para tomar com isso. Todos, para não pegar nada, para não rasgar a cor. Depois, para não piorar o que já está ruim e não bagunçar o que está funcionando. Vou dar um detalhe aqui. Foi travado ali. Dei umas duas, três voltas aqui na torre. Está preso. Tem a mobilidade, está vendo? Então não está forçando nada. Aproveita, já dá uma inspecionada na cor e para ver se ela está em ordem, enfim. Depois eu vou dar uma limpada nisso aqui e tentar tirar um pouco dessa oxidação aqui. Porque na verdade é essa oxidação que dificultou a remoção do cubo de roda. Provavelmente, na troca que foi feita de amortecedor, eles simplesmente baixaram o conjunto e removeram a torre. Porque eu não consigo acreditar que em cinco mil quilômetros ele ficou oxidado desse jeito a ponto de ficar ruim de tirar. Que há cinco mil quilômetros atrás foi a última intervenção que foi feita na suspensão do carro. Esse aqui é o negocinho do ABS, vou tirar ele para cá. Beleza? Aqui está a bandeja. Presa somente pelos parafusos dela. Vamos tentar de alguma forma mudar a câmera de posição. De alguma maneira que dê para a gente captar a imagem de uma maneira legal. E vamos continuar o serviço de remoção.